Olá! Oh, amiga! Tá bom! Eu vou me arrumar! Agora vou me preparar! O que é isso? Roupa de baio? Não, não, não! Opa! 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 Esses jogos investidos! O que é isso são? Estou pronta! Vamos lá! Oh, meu Deus! Não foi para o espelho! O que? Onde estamos? Vamos correr no parque! Vamos correr no parque! Vamos correr no parque! Vamos correr no parque! Vamos correr! Tchau, 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 tchau! Onde eu estou? Onde estou? Meus amigos, onde? Pra onde eles foram? Onde vocês estão, porão? Doce? Não, doce! Moral, doce! Olha! É o maior do país! Eu não sou um alimento! Tem muitos cavalos! Olha só, um cavalo! É o maior do país! É um sinal vermelho Pare, você pare Você não pode ir A cinturita não pode ir A cinturita não pode ir Vermelho Verde, amarelo Verde, certo Vai, vai, vai Senhoras e senhores Vamos começar a corrida O primeiro jogador Por aí Segundo jogador Por não Terceiro jogador Seidote A corrida já começou O jogo inicial é muito tenso Por não estar liderando E atrás dela O dedote está perto Por não está indo direito no meio E ela assume a liderança Senhoras e senhores Suba para a cerimônia E a premiação Oh, não Eu sou o último Pessoal, olhem aqui Eu vou tirar uma foto Vem, Verde Queridos amigos Vem, Verde Bye bye